Mussum teve um filho reconhecido 25 anos após sua morte. Agora o rapaz briga na justiça com os irmãos para receber seus direitos como herdeiro. Eles disseram que eu não tenho direito a nada, mas quem vai decidir isso é o juiz. Igor Palhano nasceu em 1991, fruto de um caso extraconjugal de Mussum. Denildes, a mãe do rapaz, diz que o humorista chegou a conhecer o menino. Só não o registrou como filho. Estive com ele apenas quando era bebê. Minha família, por parte de mãe, me contou que ele frequentemente nos visitava. Vivíamos no mesmo bairro. Mussum morreu em 1994 e quem assumiu a paternidade de Igor foi o padrasto. O rapaz cresceu sabendo que ele não era seu pai biológico, mas a mãe se recusava a revelar a identidade de seu progenitor. Minha mãe não queria revelar que ele era meu pai. Ela sofreu muito, pois era apaixonada por ele e ele era casado na época. Mas quando Igor completou 18 anos, Denildes resolveu revelar toda a verdade ao filho. O rapaz, no entanto, esperou 10 anos para ir em busca da confirmação. Em respeito ao meu padrasto, lógico, né? E em respeito à minha mãe também. Porque como eu morava na casa deles, eu não tinha como largar isso e correr atrás. Em 2019, quando o padrasto faleceu, Igor procurou os irmãos e entrou com o pedido de DNA para confirmar a paternidade. Além dele, Mussum teve mais quatro filhos. Augusto César, com a primeira esposa. Sandro, do segundo casamento. Paula e Antônio Carlos Santana, o Mussumzinho, frutos de outros casos extraconjugais. O filho mais velho doou material genético para que Igor pudesse realizar o teste que deu positivo. Foi um mix de emoções. Já era fã dele antes de saber que era seu filho. É muito bom saber que nosso pai é um cara muito bem conceituado. Alguém que todo mundo gostava e ainda gosta. Segundo Igor, os irmãos o receberam de braços abertos. Mas tudo mudou quando ele expressou o desejo de receber seus direitos como herdeiro. Os irmãos tinham que assinar um documento confirmando o parentesco. Assim, ele se tornaria herdeiro, entrando para a partilha de bens. Mas os outros filhos do humorista se recusaram a assinar o papel. Me disseram que eu não tinha direito a nada, que a herança já tinha sido paga, que a família toda já recebeu, que eu cheguei depois. Mas eu tenho o direito. Por esse motivo, em 2021, Igor entrou com uma ação para ser inserido no inventário do pai. Só que o processo está parado porque ele ainda não foi reconhecido judicialmente como filho de Mussum. Estou esperando o meu reconhecimento de paternidade até hoje. Demorou muito porque a minha advogada principal, que era a minha mãe, colocou algumas coisas no início do processo que não estavam certas e isso atrasou. Falta só isso para eu poder ver o que tem e pedir o que é meu de direito. Mussum teria deixado uma fortuna milionária. E, além disso, tem os royalties dos produtos licenciados, como a cerveja que é estampada com o rosto do humorista, criada por Sandro, segundo o filho de Mussum. Será que essa situação vai demorar muito para ser resolvida? E você, está do lado de quem nessa história? Zapiando. Zapiando.